Olá, galerinha, vocês que me acompanham no canal Repórter Carnaíba e Vão Baqueiro, neste momento aqui na comunidade do Antônico, região de Bitiranga, Carnaíba, Pernambuco, fazendo a cobertura das festividades religiosas mais uma vez este ano. Então, você que quer acompanhar as festividades aí, você que está longe, não está aqui no Antônico, está em outra região, acompanha aí nas nossas plataformas digitais e também lá no Instagram em Vão Baqueiro 2020, também a gente tem a página oficial no Facebook. Então, você ainda que não é inspeito no meu canal Repórter Carnaíba e Vão Baqueiro, se inscreve no nosso canal, compartilha aí e deixa o seu joinha e dá a força aí para a gente. Valeu, um abraço.